E aí galera, eu sou o Akira. E eu sou o Renan. Nós estamos aqui na BR-060. Essa é uma obra do PAC que liga o Distrito Federal à Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. A necessidade da educação da BR-060 é uma necessidade já antiga do Estado. Ela corta o sudoeste de Goiânia, que é uma região altamente produtora de grãos e pecuária. A gente sempre esperou da duplicação dessa rodovia e aconteceu a redução no custo do transporte e da produção dessa região, inclusive do Mato Grosso. Antes da duplicação da BR-060, de Goiânia já está aí, essa viagem demorava às vezes mais de cinco horas. Hoje, com menos de três horas, a gente faz esse mesmo percurso. O plantio compensatório no Parque Telmo Ortegal é para compensar o desmatamento das áreas de preservação permanente que foi necessário para a duplicação da rodovia BR-060, assim como compensar o desmatamento das espécies protegidas por lei no Estado de Goiás. Para quem acha, então, que quando se constrói uma rodovia como essa não há preocupação ambiental, então tem muita gente envolvida por trás disso. Tem muita gente envolvida, a equipe da gestão ambiental são mais de 80 pessoas dedicadas a isso, a esse trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho